E aí galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje eu vou mostrar aqui a Paulista então do seu começo começa aqui ó até o final dela hoje eu vou mostrar do seu começo até o fim vou mostrar aqui todas as trações que tem aqui na Paulista no domingo hoje tá um domingo bonito hoje tem sol tá um pouquinho frio mas tem um solzinho tá muito bom e olha esse prédio aí ó então a fila para entrar ali é o Japão House que é um centro aí de cultura japonesa é gratuito para entrar é uma fila bem grande ali e seguindo aqui ó ali do outro lado é a casa das rosas Bom isso aqui então é a casa das rosas ó aqui ó aqui na Paulista aqui dentro desse prédio aqui ó dentro desse prédio acontece algumas exposições aqui fora também às vezes fica exposições assim ó essa fachada acho muito bonita desse hospital olha só isso aí é o hospital Santa Catarina e aqui ó ao lado dele fica o Sesc ó esse Sesc aqui tem entrada gratuita também você pode subir lá em cima lá aí você tem uma vista muito bonita aqui da Paulista você tem que agendar entrar no site do Sesc você agenda o horário você pode fazer a visita domingo é assim aqui na Paulista é muito bacana viu é um dos melhores passeios aqui em São Paulo é você conhecer que o domingo da Paulista a faixa de ciclista aqui ó pessoal costuma tirar muita foto aqui fica muito bonita as fotos bem legal fazia muito tempo que eu não vinha para cá fazia mais de dois anos inclusive e aí vou mostrar para vocês tem vários artistas de rua cantando fazendo apresentação banquinha aqui de livros e o rapaz cantando ó eu vou atravessar aqui a rua só para mostrar para vocês esse prédio ele é muito bonito eles tem na fachada dele aqui ó umas estruturas que é de bronze ó fica muito bonito ali ó rapaz que tá vendendo alguns quadros ali ó mas o prédio todo tem essas estruturas aqui ó de de bronze ó isso aqui é tudo de bronze tem vários até o final dele lá tudo assim muito legal olha aí ó a rede de farmácia que eu trabalhava ó outra farma aqui estação de metrô é o brigadeiro aqui você vai descer e vai dar na Paulista ou também dá para descer na Consolação Paulista também vai dar para descer de frente para Paulista e assim ó no domingo é a via interditado aqui daí fica assim ó acesso só para pedestre ciclista é das dez horas da manhã das dez às dezesseis às dez às quatro então da tarde fica assim aqui ó aqui ó tá vendo essas pessoas aqui ó elas ficam a plaquinha na mão para quando o sinal fechar é impedir que o ciclista passa não sei se adianta muito né mas eu acho desnecessário mas fica aí o pessoal ó aqui ó com a bandeirinha na mão aqui não tá tendo muita atração porque eu tô bem no começo ainda dela da Avenida Paulista as atrações são mais para frente lá aí tem várias atrações vários assistidos de ruas várias a exposição assim na rua fica bem legal aqui o rapaz fazendo apresentação acho que é mais que ele tá fazendo que é mais que ele tá fazendo né e aí 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 que vai começar realmente a ter bastante atração aqui do cruzamento da Brigadeiro com a Paulista começa é legal que na frente tem uma exposição aqui de carros bem legal muito legal vai até lá embaixo tem um carro aqui que foi feito pra mim bem pequeno o carro olha ali olha o tamanho do tênis vamos ver se... oh DJ que eu acabei de chegar depois que me escutar você vai ganhar meu nome o que eu acabei de chegar e aí o que eu acabei de chegar Só quem tem sou eu, 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 o amor é meu, só quem tem sou eu, 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 só quem A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL ISSU pobre NO BRASIL E REVEICchan NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.